Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago pra vocês penteados pro Bad Hair Day. Tá, beleza, Ana. Qualquer penteado funciona no Bad Hair Day. Não, gente. Sabe aquele dia que você realmente precisava lavar, mas aí você precisa sair e você não vai conseguir lavar mesmo? É pra esse dia que a gente tá fazendo esses penteados. Então, são penteados mais presinhos, que depois que você faz eles, você vai falar Nossa, que elegante! Nem parece que tava de Bad Hair Day. Na realidade, vocês já sabem, né? Pra fazer penteados, os meus queridinhos, assim, do momento, tá sendo a geleia de vinagre de maçã, da Tô de Cacho E o gel de babosa, também da Tô de Cacho E vão ser esses dois produtos que eu vou usar pra me auxiliar aqui nesses penteados. Se você gosta de vídeos assim, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos E me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos de penteados que vocês querem ver por aqui Me mandem sempre sugestões, me mandem ideias, porque faz toda a diferença. Então, vamos lá! Primeiro, eu vou soltar o cabelo aqui junto com vocês. Tcharam! A realidade, não é mesmo? Ó! A gente não vai revitalizar, você não tem tempo pra comprar, isso não vai dar. Eu começo partindo essa parte aqui da frente, bem no meio, pegar duas mechas aqui. Essa parte de cá, eu não deixo nada certinho, porque não vai fazer tanta diferença assim. Vou pegar um elástico e vou puxando todo o meu cabelo aqui pra cima. Dou uma volta no elástico, na segunda volta eu não termino ela. Eu gosto mais desse coque mais despojado, acho que fica mais legal. Agora eu venho com gel e vou aplicar aqui, ó, na raiz mesmo. Pego essa mechinha e torço ela bem. Prendo aqui no coque, ó. Ah, uma dica! O torcidinho sempre tem que ser pra fora. Porque se você torcer pra dentro, o efeito dele não fica tão legal, ele faz um morrinho. Assim, é o jeito que eu gosto, né? A gente pega o gel novamente, aplica aqui e eu pego uns grampinhos pra prender aqui. E tá pronto o nosso coque. Fica a dica aí pra vocês. Começo dividindo o meu cabelo aqui ao meio e separando duas mechas aqui. E aí, com as mãos mesmo, eu vou puxando aqui, ó, todos os fios pra trás. Eu vou fazer um coque baixo. A gente vai amarrar o cabelo e vamos torcer aqui e prender com grampo. E só o fato de prender ele com grampo assim já dá uma cara diferente pro coque. Agora aqui na franja eu volto novamente com o gel. E nessas duas mechinhas eu vou fazer trancinhas. Se você quiser, você pode fazer um twist ou só torcer um pouquinho assim e prender. Mas eu gosto de trança. Eu acho que passa essa impressão de penteado mais trabalhado. Você pega um grampinho e prende as duas trancinhas aqui e tá pronto o nosso coque médio. Esse terceiro penteado é pro bad hair day nível hard, ó. Meu cabelo já tá com essa parte aqui da frente bem esticado. Então eu começo dividindo agora o meu cabelo de lado. Esse principalmente é legal você usar um pente porque a ideia é deixar ele partido assim bem certinho. E aí você já vai penteando assim, ó. Mais gel. E aplico bem aqui na raiz. Que a ideia é deixar bem boa e lambeu mesmo. Mas eu não gosto de desembarassar total aqui. Pego o rabicó e vou fazer o coque naquele estilo de dar uma volta. E na segunda volta eu não termino ela. E vou ajeitando aqui com os grampos. E agora eu venho com essa geleia. Ela ajuda muito a fixar. Então eu vou aplicando aqui em cima. Pra dar um charme, eu tô tipo torcendo assim pra criar esse movimento assim. Prendo aqui com o grampo também. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E agora aqui entra o charme desse penteado. Que é o baby hair. Pego uma escova de dente e vou fazendo aqui, ó. E fica legal usar acessórios, ó. Brinco, colar. Eu acho que dá um charme a mais. E foram esses os nossos penteados pro bad hair day. Quem fala, né? Que a gente tá num bad hair day, ó. Com toda essa elegância. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!